galera como havia prometido ontem na live né hoje né porque eu fiquei virei a noite jogando esse jogo aqui família porque eu tô no desafio insano mano valendo 700 pila você acredita e hoje família como tá no título aí mano ganhou uma conta de um amigo inscrito mano muito top uma conta falar assim gemada sério gemada família porque cara mais de 100 jogos mais de 100 jogos tem algumas que é beta tem umas que é grátis então paga o que eu vi aqui sem jogos mano sem jogos só mostrar o menu e mesmo pra vocês verem eu já tô na conta dele logada tá tá com principal primária aqui então isso é muito bom que eu consigo jogar na minha conta fazer live de boa eu até baixei aqui o black ops hoje o ar é isso é isso aí família para iniciar bora em biblioteca para ver sua coleção Call of Duty Black Ops Cold War FIFA 22 Fórmula 1 Tata Fall Warzone Bob Esponja Sonic Black Ops 3 é Quantos vs Zombies Zena Kena quer dizer Zena Kena é ó esse joguinho que eu quero zerar a família Kena muito legal aparece hein é hoje o jogo que eu tenho um jogo que nem sei falar a família inglês né tem um assassino e um charted né niss for speed é fórmula 1 e um jogo que nem sei falar a família inglês né tem um assassino e um vinte, esse aqui que eu não sei o nome ah, tem esse aqui, não sei também dá pra vocês irem mais ou menos? dá, não dá? qualquer coisa, vamos chegar mais pra frente pra vocês irem mais de perto vamos ver mais de perto, tô aqui, nesse aqui aí, ó, caracelo só jogão, família, sério, grid eu acho que é da IE tem vários joguinhos da IE tem esse aqui, e o Guiô até o Guiô tem, cara e o Guiô e o Guiô, eu até comentei sobre esse jogo ontem, sobre o desenho metrô, sei lá o que Persona Strike Dist, 5, Arcade Injustice 2 Destruid, sei lá o que Matrix, Assassin's Creed é, Assassin's Creed mesmo Assassin's Creed Odyssey, Godfall Mortal Shell Fortnite se que ficou no seu nome, Lego Batman T-Crew 2 FIFA 19 Rainbow Six Extraction Tomb Raider Astroplay T-King of Fighter FIFA 17 Instaura Switch Payback Red Hickle não sei esse nome Goji of O The Last of O's 2 que eu comentei ontem sobre esse jogo aqui na live The Last of O's 2, mano cê é louco Jed Realty Lose 2 2K21 FIFA 21 Dice Goni Instaura Speed UFC Instaura Speed novo Hitman ouve não sei o que é Arvenger Avengers Hunter Arenas é Backblowd Tênis Predator sei lá o que é sei lá o seu nome desse jogo não vou pronunciar o plague dele não sei sem condição sem condição sem condição sem condição mesmo que eu não tenho condição de comprar esses jogos família sério sem condição esse jogo aqui sem condição Black Ops 4 é Virtual Fighter Tomb Raider é futebol The Last of O's Parte 1 é Operation Tangle Star Wars Super Bobberman é Blood Dorm acho que é esse aqui mesmo Blood Dorm Battlefield 5 é mano caralho planeta Battlefield 1 Sonic mano Call of Duty Dada 2 mano vou pular alguns aqui Ghost Hinkle sei lá o que Resident Evil Village Resident Evil 7 Horizon Apex mano sei lá o que não sei o que esse aqui também esse aqui ó Soul Stone uma coisa assim esse jogo aqui foi anunciado quando anunciou o play-sync esse jogo aqui parece ser bom mano esse joguinho aqui família parece ser interessante tem historinha dele mano tem muito jogo família Perdi aqui ó Goody F.O Crash não sei o que esse aqui esse aqui Final Fantasy Outriders Control eu tô pulando alguns aqui que eu não sei mano Concrete Concrete Call of Duty MW Caralho família esse aqui eu quero jogar também Credfall parece que parece o esse aqui parece o esse jogo aqui família parece o deixa eu ver aqui deixa eu enjeitar a câmera parece acho que é o go estilo Elder Elder Ring esse jogo aqui parece o Elder Ring eu acho mano esse jogo aqui ó gozinho Elder Ring eu acho se não for o mesmo criador o Warwell 2 Battle Mafia Battle of Duty 4 Just Cause 4 Shando of War isso que também parece acho que tem um inscrito comentando sobre esse jogo Five Guzz não sei o que Rocket League Street Fighter Division 2K20 Infinity Warfare esse jogo aqui ó esse jogo aqui é top o Infinity Warfare eu gostei dele vou baixar em breve o Infinity Warfare foi o jogo que eu bati mil inscritos aí no canal mano FIFA 20 Erika você tá bloqueado 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 ó quem bloquear ó Park Cry 5 nossa mano Detroit Warframe Marvel não sei o que não sei Borderlands Overrote mano Strip Battle Road Beyond Witchman 4Hone Tersuge carai família mano eu tô falando umas palavras em inglês aqui mano que porra é essa mano Fórmula 1 17 Pyday NBA Live Yuzuka Kayame uma coisa assim Deficiência Dead by Die Light mano muito jogo Batman mano eu falei quanto joguei já família mais de 100 jogos hein é mano não consegui nem falar mais mano David Rinker sei lá o que Just Cause Caralho jogo pra desgramar Darksiders mano é família tava comentando sobre esse jogo Darksiders esse jogo parece ser difícil pra caralho Sniper Mano Far Cry 4 Metal Gear não sei o que APB Assassin's Creed Friend Doom mano muito jogo família sensacional obrigado Douglas mais uma vez né mano a oportunidade de nós conhecer vários jogos juntos né junto com vocês heróis Marvel que lindo Flow sei lá o que joga mano tem jogo que eu nem sei falar mano olha jogo jogo não vou falar mais não família jogo acabou também acabou mano mano olha isso cara família sensacional sério é tô paginado aqui mano porque tipo nem sei mano tô doido pra zerar logo o Eldering mano pra mas como começar uma nova série aí mano conhecendo algum jogo porque mano Dogão mais uma vez e família agradecer ele aí mano Dogão quem puder ajudar ele aí ó se inscreve no canal dele se quiser jogar Cold War com ele porque ele é viciado no Cold War tá eu até baixei aqui ó porque ele pediu porque pô mano o cara fornece uma conta assim você tem que fazer o desejo dele né cara e o cara merece o cara é super humilde porque não é qualquer um que pega e faz isso abre de senha e e-mail pra vocês sim né pra te fornecer o cara confia muito no meu trabalho né família então vamos ajudar ele aí eu vou ajudar ele já tô ajudando já tô inscrito no canal dele e família sensacional só tem que agradecer beleza acho que vou ficar por aqui porque não vou prolongar mais o vídeo só fui mostrando jogos aí porque eu havia prometido pra vocês inscritos membros né que tava aí em live comigo ontem né é isso mano beleza quem puder seguir ele aí mano segue o dogão deixar aí ó na descrição meus patrocinadores também lxgame explosão do game é fielgamer e mk tatu mano tá ligado segue aí mano segue aí geral no instagram também beleza então se você gostou do vídeo gostou do ato do dogão deixa o likezão beleza se não é inscrito se inscreve e até o próximo vídeo falou fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí